Move o ponto laranja para 9 quartos na reta numérica. Vamos analisar esta reta numérica aqui. Aqui está o zero e aqui o 3. Então, aqui devem ficar o 1 e o 2. Queremos ir para 9 quartos. Podemos pensar de duas formas acerca do 9 quartos. Uma forma é tentar convertê-lo para um numeral misto. 4 vezes 2 é igual a 8 e sobra 1. Então, podemos representar isto como 2 e 1 quarto. Podemos dizer isto é 2 ou é 1, 2. E depois temos que ir a 1 quarto do caminho entre o 2 e o 3. Então, este ponto aqui parece ser 2 e 1 quarto. Então, podemos pensar desta forma. Ou podemos encarar isto como uma fração imprópria. Vamos avançar por quartos. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, que é uma unidade. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos, que é igual a duas unidades. Já que 8 dividido por 4 dá 2. E depois passamos de 8 quartos para 9 quartos. Chegamos ao mesmo ponto na reta numérica. Vamos fazer mais alguns. Mova o ponto laranja para 11 quintos na reta numérica. Podemos fazer das duas formas de novo. 2 vezes 5 é igual a 10 e sobra 1. Podemos, então, ver isto como 2 e 1 quinto. Podemos avançar 1, 2 e depois 1 quinto. Ou podemos ver isto em termos de quintos, como uma fração imprópria. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, que é uma unidade. 6 quintos, 7 quintos, 8 quintos, 9 quintos, 10 quintos. 10 dividido por 5 dá 2. 10 quintos são duas unidades. 10 quintos e 11 quintos. Estou-me a divertir mais do que esperava com este exercício. Vamos fazer mais um. Ponto laranja em 5 meios na reta numérica. Então, isto é 1 meio. Isto é 2 meios, que é uma unidade. Isto é 3 meios. Isto é 4 meios, que é duas unidades. Isto é 5 meios. Uma outra forma que podíamos ter pensado seria 2 vezes 2 é igual a 4 e sobra 1. Então, isto é 2 e 1 meio, como um numeral misto. 1, 2 e 1 meio, como numeral misto.